Mico, o ratinho valente Esta é a história de um jovem sapateiro chamado Mico Este jovem tinha uma vida muito difícil Não tinha pai, nem mãe E tinha de trabalhar muito para se sustentar Todas as manhãs, Mico acordava antes do amanhecer E começava a trabalhar Enquanto o seu mestre, o sapateiro Gracindo, ainda dormia Mico, Mico Mico, Mico Bom dia, pequeno Mico Ai, nunca vi ninguém trabalhar assim Pois é, eu trabalho muito, mas tenho de ser Eu tenho de fazer o que o mestre me manda E ele disse que queria estes sapatos prontos hoje ao meio-dia Sabes que o mestre ladra muito, mas não morde Racha, eu não quero levar nenhuma dentada Mico, 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 Mico Todo dia a salva avião Subirá, subirá, subirá Amanhã começa a camanhar Subirá, subirá, subirá Nós passamos o dia a dançar O amor Subirá, subirá, subirá Com o couro e com a francula Chupirri, chupirá, chupiru Ele foi-nos a brilhar, sim Foi-nos a brilhar, sim Brilhar, brilhar, sim Quietos! Ouve lá, Mico Não achas que devias estar a trabalhar? Sim, Mestre Eu não te pago para andares a brincar Mas estes sapatos já estão prontos Sabes muito bem que tens de arranjar estes sapatos todos hoje Ao trabalho E olha que eu ponho-te na rua Como está aqui? Obrigada Boa tarde, seu porco Cuidado Verde! Faça favor! Faça favor! Ah! Seu Gracinto, eu pensei que o senhor era um mestre sapateiro. Enganei-me. Você não passa de um sapateiro de segunda categoria, na melhor das hipóteses. Anda, filho! Por que será que tu não és capaz de fazer nada como deve ser? És mesmo preguiçoso e trapalhão. Ele é um dos meus melhores clientes. E por tua causa, ele foi-se embora. Mas, mas, mestre, eu... Dá cá isso! Sabes o que é que eu vou fazer? Vou queimar estas botas! Não! Toma a vassoura! Quero tudo arrumado quando voltar! Dona Gracinda! Sinto muito que isto tenha acontecido, mas eu ajudo-te a arrumar a loja. Eu sei que o meu marido tem sido mal para ti. Mas tens de compreender que ele tem passado por momentos difíceis. Se me contasse o que aconteceu, talvez eu pudesse ajudar o senhor, seu marido. Ah! É uma longa história. Eu só quero estar. Eu sei, Mico! Eu sei! Mas acho que ainda és muito novo para saber a história toda. Agora vamos ao trabalho que temos muito que fazer! Muito bem! Bravo! Tu mereces um grande osso! Eu arrumo o resto. Obrigado, Dona Gracinda. Sem a sua ajuda, não sei se teria conseguido arrumar isto a tempo. Vais ver que vai correr tudo bem. Ah! Querido Mestre Gracindo, eu sei que não está satisfeito com o meu trabalho. Não quero prejudicar mais o seu negócio. Acho que chegou a hora de partir. Adeus, Mico. Um mestre é que tirou a medida às botas e eu é que fui castigado. Não está certo! Vou levar as botas. Depois venho cá devolvê-las ao mestre. Vou ter saudades doas sopas. Diz à Dona Gracinda que eu lhe agradeço muito. Pois está um ótimo dia para trabalhar. Essa é que é essa. Não se preocupe comigo, querido mestre. Eu fico bem. Ah... Não se preocupe comigo, querido mestre. Eu fico bem. Hopla! Ei! Olha o março grande! Ai, vou dormir um bocadinho Eu vou dormir um bocadinho Que coisa é isso, papá? Que coisa é isso, papá? Você está muito bem. Sopas! Já estava cheio de saudades, amiguinho Ainda bem que viesse Estou tão contente Sopas, vamos os dois Vai ser divertido Vai ser uma grande aventura Olá! Eu sou o Mico Posso ser pequeno, mas nenhum problema É grande demais para mim Sim Como te chamas? Michael! Por que é que estás a chorar? Perdi os meus gansos Estava a tomar conta deles Mas eles fugiram O que é que eu hei de fazer agora? E por onde é que eles foram? Podemos ir atrás deles e tentar encontrá-los Eles foram por ali? Então vamos embora Anda Marco, vamos atrás deles Salta Sopas! Hoje vamos navegar Opa! 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 Viva! Conseguimos! Os meus gachos! Viva! Obrigado! E eu que pensava que fazer sapatos era muito difícil. Não sabia que vigiar gansos era tão complicado! Oh, Mico, obrigada por teres encontrado os nossos gansos! Eu estava tão preocupada e sem saber o que fazer! O mínimo que eu posso fazer é oferecer-te este jantar! Sopas, onde é que estão as tuas maneiras? Tu a comer pareces um cão! Foi o Sopas que encontrou os gansos na lagoa! Mas eu não tenho jeito para tomar conta dos gansos! O Sopas tem! Podíamos chamar-lhe Sopas, o domador de gansos! Oh, mas que linda arca! O que é que está lá dentro? Há muitos anos, quando eu ainda era bebê, o meu pai partiu para outro país para tentar melhorar a nossa vida! Quando partiu, deixou-nos este tesouro para o caso de precisarmos de alguma coisa! Um tesouro? Menino, está na hora de irem dormir! Acho que já chega de excitação por um dia! Mama! 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 Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ainda, amigos! Boa! quem acha? Cuidado com os gansos! Não, 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 não. Acho que vêm uma tempestade. Sopa, já tens medo. Acho que é melhor arranjar-me-se um abrigo e bem depressa. Ai, tem cuidado! Sopas! Sopas! Pronto! Tem cama! Boa tarde! Boa tarde! Oh, Zé! Não para de chover! E eu... estou com medo de estragar as minhas botas novas! O meu nome é Mico. Podemos abrigar-nos dentro consigo? Estejam à vontade. Há aqui espaço para toda a gente. Não para de chover. Acho que é melhor ir dormir. Espero que tenhas bons sonhos. Boa noite! Boa noite! Dorme bem! Boa noite! As nuvens surgem e o céu escurece, A noite cai e a sombra aparece, Trovões e raios fazem-te tremer, Li overturas estranhas vão-te enlouquecer. Na noite Na noite, na noite Mal do ar, ai como eu gosto do meu nome Mal do ar, vivo da escuridão Mal do ar, não contes com o meu coração Mal do ar, vivo da escuridão 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 Queres que te partem bocadinhos muito, pequeninos? Não, não, chefe, não me magoe Eu ponho aqui um segredo Um segredo, dizes tu? Sim, e é um segredo dos bons Há um enorme tesouro na casa da Estrela Azul Hum, tens a certeza? É claro Agora desaparece E leva o produto do saco para o nosso esconderijo Depois falamos sobre esse tal segredo Oh não, fui roubado As minhas botas, as minhas botas Deve ter sido aquele sujeito Sopas, Sopas, acorda Fomos roubados, levaram as minhas botas Temos de as recuperar Busca, Sopas, busca Temos de encontrar as botas Elas não me pertencem Tenho de as devolver Sopas, 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 ajudei-me Tenho de as minhas botas Sopas, Sopas, ajudei-me Sopas, ajudei-me A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 OBRIGADA A CIDADE NO BRASIL OBRIGADA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Pedro é tudo o que me resta na vida Não te preocupes, Luísa Nós vamos encontrar o teu circo E eu vou ajudar-te Estou cansada Estou cansada Desculpe, nós ajudamo-la Vá, vamos ao trabalho Trabalhar é connosco Vamos a isto, Sopas Vocês são mesmo simpáticos Meus queridinhos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podias ajudar-nos, Luísa Pronto, eu ajudo Vou levar este pauzinho lá para dentro Não sei o que seria de mim sem a vossa ajuda Estão a ver, rapazes O que é preciso é trabalho de equipa Trabalho de equipa! Trabalho de equipa! A CIDADE NO BRASIL E agora um pequeno momento musical Vamos cantar! Somos camponeses Sempre amigos vamos ser Amigos da terra Todo dia a trabalhar Partilhando Tudo o que bela havia E com alegria os animais vêm a brincar Somos camponeses Sempre amigos vamos ser Amigos da terra E de tudo o que ela há Não importa Se o céu escurecer Sempre foi assim E sempre assim será Nós não vivemos em cuidado Em cuidado! Ao fim do dia estamos fomeados Fomeados Campones eu sou Muito humilde eu sou É assim que eu quero ser Somos camponeses Somos camponeses E sempre amigos vamos ser Construindo com amor Vamos viver Muito bem, rapazes Hoje trabalhamos muito Por isso estamos mesmo a precisar de um bom jantar A nossa! A nossa! Mas que aspecto delicioso A nossa! Já sei o que é que vamos fazer Venham! Então é esse O que é que ela andará a tramar? Não deve ser coisa boa Não deve ser coisa boa Não deve ser coisa boa Estou aqui a Luísa Minhas senhoras e meus senhoras O espetáculo vai começar Com a nossa bailarina Luísa! Super! Vamos buscar a corda! Olá! Bravo! Bravo! Vamos! Passa! Passa! É incrível! Ela não cai da corda! Alê opa! Alê opa! Alê opa! Alê opa! Alê opa! Ai ai! Alê opa! Não tenhas medo! Eu ajudo, Luísa! Vá! 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 Acabou o espetáculo! Muito bem, quero juntar-se a nós para jantar Ouve lá, pequeno Mico Se tu és aprendiz de sapateiro, porquê que não tens sapatos? Eu tinha umas lindas botas novas, mas alguém as roubou Agora anda à procura delas, porque tenho dias de volver ao meu mestre Pois a mim roubaram-me o meu casaco azul E a mim roubaram-me o meu pote de mel E roubaram-me a moeda d'ouro à minha avó E a mim roubaram o meu bachado e a minha parte Isto não é coincidência, há um ladrão na aldeia Oh, piratas! Não suspeitam de ninguém? Nós temos cá as nossas suspeitas Não nos vamos preocupar com isso agora Nós tivemos um dia em cheio, está na hora de irmos dormir Vamos descansar Boa noite Boa noite Bom, eu faço questão que vocês durmam aqui no meu celeiro Mas que maravilha Obrigado Boa noite 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 Não, não, não quero levar-te ao infinito E os desejos se tornam reais Luz que brilha nos teus olhos Luz que bonito Como diamantes reais Hei de sempre amar-te Fazer-te compreender Para nós no mundo sempre haverá lugar O paraíso juntos iremos conhecer As estrelas vamos alcançar Alcançar Não, não, não vamos voar Voar Ah, fogo, fogo Acordem, há fogo na aldeia Está tudo a arder Oh não, isso é terrível As colheitas O celeiro do belga está a arder O celeiro do belga está a arder O celeiro do belga está a arder Temos que conseguir chegar lá acima Alguém tem que subir ao piado Deitar a água lá de cima E apagar o fogo O fogo, o fogo Acabou Ah, passem os baldes Alguém tem que subir ao piado Ah, que depressa Uma estaca Toma Só espero que ele não se pagou Conseguimos apagar o fogo Mico Mas que grande desgraça O pequeno caiu do telhado Meu pobre Mico Conseguiu apagar o fogo E agora caiu do telhado Oi, Tadinho Salvou a aldeia E agora Sancenato Sancenato Que poeirada Ah, mas são as minhas botas novas Ei, malta, olhem Encontrei as minhas botas novas Olhem, é um mico Muito bem Venham cá Aposto que estão aqui as vossas coisas Duas sem dúvida Um verdadeiro herói Eu sempre achei que era o Belga Que andava a roubar as coisas Ele nunca está em casa O Belga dá sempre com o mal do ar Aposto que eles, os dois, estão metidos nesta barosca Tenho a certeza de que foi o mal do ar Que me roubou as botas Aham, eu já percebi tudo Roubavam as coisas E depois o Belga escondia aqui o produto do saque Podíamos tentar apanhá-lo agora Ele deve estar a dormir Vamos dar-lhe uma lição Mico Mico, tu és um herói Nunca conheci ninguém tão forte e corajoso como tu Como tu, como tu Eu não acredito A minha caixa de música Abra a porta, Melga O que é isto? Abra a porta imediatamente Mico Deve ter fugido Mas ele abre o botão Tratamos disto amanhã Agora são horas de dormir Ele vai ter de pagar por aquilo que fez Essa que é essa Quando o encontrarmos, tratamos-lhe da saúde Calma Tudo se há de resolver Bater no Melga não é a solução que se apresente Temos de falar com ele A mãe dele deve estar muito preocupada Tenha calma Nem tudo está perdido Conseguimos salvar o celeiro Se o meu Melga voltar para casa vão dar cabo dele Não vale a pena chorar Eu não sei o que é que hei de fazer Aposto que foi o malandro do mal do ar que desviou o meu Melga do bom caminho Eu tive uma ideia Nós vamos procurá-lo Não se preocupe que nós falamos com o Melga e dizemos-lhe para se afastar do terrível mal do ar Faz-lhe um favor Dê esta moeda ao meu Melga e diz-lhe que seja honesto Fique descansada Eu dou-lhe a moeda Aqui o Mico é uma pessoa de confiança Boa sorte, meninos E tenham cuidado com o mal do ar É perigoso Adeus Ah, mas que noite Não estás cansado? Claro, mas prometemos que ia mexer com ele E o prometido é devido Eu não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Acende-o aqui na aldeia vizinha Ah, sim? O dono do celeiro que herdeu é um tipo chamado Belgaplume Não me vês logo que tipo sujeito deve ser As nossas coisas... Cala-te A mãe do fulano ficou muito decepcionada Imagina-te descobrir que o filho era um gatuno Ai, coitadinha da minha vizinha Fiz-te tanto mal! Para de chorar, grande racismo idiota A tua mãe ainda está à vida E o celeiro afinal não ficou destruído Achas que há razão para chorar? Não, chefe Devias chorar, era por causa das nossas coisas! Perdemos tudo o que tínhamos Agora a única hipótese que temos é roubar esse tal tesouro Então, é muito grande Enorme, chefe Então vamos precisar de uma carroça Amanhã é dia de feira e os agricultores vão trazer as carroças Aproveitamos e roubamos uma para nós Anda, idiota! Oh, vejam! Um rio! Vamos aproveitar para recuperar as forças! Oh, vejam! Um rio! Vamos aproveitar para recuperar as forças! Oh, vejam! Ah! Já me sinto muito melhor Ah! Mico, o que tens nos pés? Foi num incêndio, queimei-me! Mas não te preocupes, isto passa! Deixa-me ajudar, eu vou pôr-te uma ligadura Achas que sim? Com esta ligadura no pé não devo conseguir calçar a minha bota nova Não podes tirar a ligadura Se tu o dizes, eu acredito, mas não é uma grande queimadura, nem sequer me está a doer Achas que vou ficar com uma cicatriz? É muito provável, eu também tenho uma no dedo Estás a ver? Como é que a fizeste? Não me lembro, era muito pequena, foi antes de ir para o circo Circo, circo! Acho que nunca vou saber como é que fiquei com esta cicatriz no dedo Não tenho ninguém para me contar Então não sabes quem é que te levou para o circo? Não faço ideia, o diretor do circo disse-me que eu nunca tive pais E pronto Acho que não vou conseguir descobrir de onde é que eu vi Diz-me, Mico, como é que é ter uma família a sério? Eu nunca conhecia a minha família Eu vivia com o mestre Gracindo e com a dona Gracinda O mestre era muito duro para mim Estava sempre a zangar-se comigo Mas a dona Gracinda era uma mãe para mim, era pois! Tens muita sorte, deve ser bom ter alguém para tratar de nós Eu nunca tive Não te preocupes, Luísa Vamos ficar juntos e tratar um do outro Agora vamos andando Temos de encontrar o Melgar Estária! Estária! O que é o Melga? Melga, Melga, vem cá imediatamente Ah, tu é que és o Melga, eu sou o Mico e tenho uma mensagem Da tua mãe Ai, a minha mãezinha, pssst, fala baixo, senão eu... Onde é que te meteste, grande idiota? Calma, chefezinho, eu já vou Espacha-te, idiota, temos de arranjar a roda da carroça A tua mãe manda dizer que ainda não podes voltar para a aldeia Andam todos à tua procura Ai, mas que vergonha Ela mandou-te uma coisa, douta com uma condição Vais ter de me prometer que deixas de andar com o mal do ar E que te afastas das más companhias Eu prometo A tua mãe manda-te esta moeda para que possas ser honesto Sopas! Vai! Senta-te na árvore E lembra-te da promessa Não vou, chefe! Deixe-me desajeitado, arranja a roda da carroça Chefe, espera por mim, chefe! Vamos lá ver Só espero que o Melga não se meta em sarilhos E que cumpra a sua promessa Deve haver feira na aldeia Há tanto movimento Sabes, eu acho que já estive aqui com o circo Então é um bom sítio para procurarmos o teu diretor Estive a pensar e mudei de ideias Agora já não quero encontrar o diretor do circo Prefiro ficar contigo A sério? Porquê? Porque o diretor do circo tratava-me mal Obrigava-me a trabalhar E não me pagava Juhu! Sou o aprendiz de sapateiro mais feliz do mundo! Estou feliz! Feliz, trisco, feliz, trisco Muito boa tarde Eu chamo-me Mico E sou o aprendiz de sapateiro Quero que lhe arranje os sapatos Ah, sim Nem imaginas como eles me fazem falta Já me doem os pés Eu arranjo-lhe os sapatos num instante Vão ficar como novos Vai ver Pronto Pronto! Pronto! Oh! Mas que bom Estou-te muito agradecida Mas tenham cuidado Ontem à noite assaltaram um agricultor Roubaram-lhe a carroça E amarraram-na uma árvore Nós não temos medo E temos de continuar a nossa viagem Tu és bom, Mico Possuis uma força dentro de ti Que ainda desconheces A tua determinação e coragem Permitem-te fazer milagres Até mesmo de ter a carroça Quando ela se atravessar à tua frente Boa sorte E tenham cuidado na vossa viagem Veja Oh, esta feira é maravilhosa, vamos visitá-la Em doito sexto, é mais que certo Por que é que dizes isso? Já pensaste bem, de certeza que o mal do ar deve andar por aí Já para não falar do diretor do teu circo, vamos embora Circo, vamos embora Mico, não estragues a festa Para além disso, eu sei tomar conta de mim Sim, já percebi, és uma pessoa muito independente Oh, vá lá, Mico, vamos ficar só um bocadinho É que contigo eu sinto-me mais segura Ai, mas que falta de sorte Os divertimentos estão todos cheios e o meu carrossel está às moscas Olha que carrossel tão bonito, é o meu preferido Também seria o meu se estivesse a funcionar Desde que magoei o meu braço, deixei de poder pôr o carrossel a funcionar E os meus ajudantes foram-se todos embora Nós podemos ajudá-lo, eu já trabalhei num circo Posso montar-nos cavalos Talvez isso atraia o público Pois, mas quem é que põe o carrossel a funcionar? O Sopas e eu podemos tratar disso E o Pedro pode vender os bilhetes Eu nem acredito Vamos embora, miúdos Vamos, vamos Venham andar no carrossel Tem os cavalos mais bonitos do mundo Não percam a oportunidade de andar neste carrossel É só uma moeda Depressa, nova corrida, nova viagem Limpuricling 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 Adeus, adeus Voltem sempre, meus queridos fraseses Mico, estou tão orgulhosa Tu és o maior Obrigado, miúdos Trabalharam muito bem Tomem esta moeda como símbolo da minha gratidão Boa noite Oh não, e agora? Não te preocupes Vamos arranjar um sítio para passar a noite De certeza que vais dormir como uma verdadeira princesa Dorme bem, Luísa Boa noite, Mico Boa noite Bianca É a Bianca Acorda-te, Fresso, amigo Vamos ter com a minha Bianca Vamos A Bianca também foi má para ti? Não A Bianca era a minha égua no circo Anda comigo Bianca Bianca É o meu circo Espera Se o diretor do circo te apanha pode obrigar-te a trabalhar E nunca mais ficaremos juntos Não te preocupes Eu consigo entrar sem ninguém dar por isso Anda, eu só quero ver se a Bianca está bem Entra Vai lá, toca entrar Bianca, querida Bianca Tive saudades tuas Estou tão contente por te ver Contente por te ver Luísa, vem alguém Vamos esconder-nos Estava a ver que não chega a fazer tempo, meu quero maldoar É o diretor do circo O circo vai-se embora amanhã e eu estava mesmo a precisar de outro cavalo para a viagem É um bom cavalo Agora só tenho de tomá-lo com uns cobradores, pôr-lhe uma cela e ninguém irá reconhecê-lo Hum, está tudo em ordem? Hum, 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 hum Bom, muito bem, então está na hora de me pagares aquilo que ficou combinado Então, e o dono do cavalo? Eu não quero arranjar problemas, venho aqui muito com o circo Não te preocupes, eu deixei-o amarrado a uma árvore na floresta De onde pressa não volta à feira? Hum, 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 hum Aqui está o dinheiro Foi um prazer negociar contigo Então, até breve Vais-te já embora? Vou roubar um tesouro ou uma casa O Melga já deve estar à minha espera Tenho de despachar o servicinho até ao amanhecer De quem é a casa? Não faço ideia Só sei que tem uma estrela azul Oh não, é a casa do Marco Agora tenho de roubar um cavalo De preferência um cavalo que ande depressa Isso não deve ser problema para ti Tenho de ir avisar o Marco e a mãe O Melga não cumpriu a sua promessa Tenho de conseguir chegar lá antes do mal do ar Sopas, anda comigo Luísa, tu vais ficar aqui O quê? Nem penso, eu vou contigo Nem penso, eu vou contigo Se formos pelo bosque, cortamos caminho Oh, Bianca, tenho de me ir embora Fico contente por saber que estás bem Deseja-me boa sorte Mua 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 O que é isso? Quem está aí? Quem está aí? Por favor, ajude-me! Por favor, não me faça mal! Luísa, está ali uma fogueira! Que coincidência! É a senhora dos sapatos! O que é que estão aqui a fazer? Deviam estar a dormir! O mal do ar vai assaltar a casa da Estrela Azul! Temos de chegar lá primeiro, senão ele vai roubar o tesouro! Mas ainda estamos tão longe! E eu já estou tão cansada! Meninos, talvez eu vos possa ajudar! Agradecemos a sua boa vontade! Mas nós precisávamos era de um cavalo e não me parece que tenha um... Mico, eu tenho uma coisa melhor do que um cavalo! Assim eu tenho a certeza De que vão lá chegar primeiro! Tenho de ter força e coragem! E mantenham-se unidos, meninos! Isto é maravilhoso! Depressa! Sopas! Para! Para! Já devemos estar quase a chegar! Sim! Ali vai o malandro! Ah! Mec da o malandro! Ah! 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 Ei, cuidado! Achas que isso são maneiras de aterrar? Azália! Azália! Tu não foste feito para pássaro! Vamos embora! Temos de chegar antes que o mal do ar lá chegue! Ah! Isto é horrível! Mas que sítio é este, amigo? Eu sei muito bem onde é que nós estamos, Luísa! É por aqui! Este caminho vai dar diretamente a casa do Marco! Oh! Mas o que é isto? Não, Pedro Lobos! Deve ser uma coruja! Vamos sair daqui! Pode ser algum ladrão! Mestre Gracindo! Quem está aí? Mico, o que é que estás a fazer aqui? Mas que grande surpresa! Fico contente por saber que está tudo bem contigo, meu querido Mico! E aqui está o Sopas! O meu Sopas! Então, Mico, quem é esta menina? É, Luísa! É, Luísa! Ela não tem ninguém, tal como eu! Temos viajado sempre juntos! Olá! Isto é o Pedro, o papagaio da Luísa! Papagaio! Papagaio! Está sempre a falar! Oh! O que é que estão aqui a fazer a meio da noite? Temos de ir até à casa da Estrela Azul! E temos de nos despachar! Mestre! Eu vou convosco! Deixem-me só descansar! Vocês nem imaginam o que me aconteceu! Mas o que é que lhe aconteceu, Mestre Gracindo? Está com um ar muito cansado! Pois estou! Há dois dias parti para a feira! Pelo caminho fui atacado! Roubaram-me e amarraram-me a uma árvore! E lá fiquei durante dois dias, até que apareceu alguém com uma faca! Pensei que era o meu filho, mas... Esse alguém libertou-me! E depois de me libertar, deu-me esta moeda! Uma moeda de prata! Eu sei quem é que lhe deu essa moeda, Mestre Gracindo! Foi o Melga! É a moeda que a mãe me pediu para lhe entregar! Ele disse que a moeda iria dar-me sorte e que iria mudar a minha vida! E não se enganou! Parece que tudo se tornou mágico! Nós também tivemos a oportunidade de viver um momento mágico! Venham! Temos de chegar a casa do Marco antes do mal do ar! Por favor! Impressor! Não! 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 Tente! Ah! 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 Olha! Ah! Ah! Obrigado! Mais praça! Parece que estamos cheios de sorte! É o Melga! Lá vem ele! O que é que estás a fazer aqui? Combinamos encontrar-nos na Casa da Estrela Azul, idiota! Acabou-se mal do ar! Eu não aceito mais ordens tuas! E não te vou deixar ir até à Casa da Estrela Azul! Mas o que é que te deu? Estás doente! Afasta-te! Eu não te deixo passar! Ah! Ah! Boa viagem! Olha quem ali é! O Rato das Botas! Sai daí! Deixa-me passar! Não! Não sai daqui! Ah! Eu agora não tenho tempo para tratar de ti, Rato! Ah! Ah! Mais logo ajustamos as contas! Não querias mais nada! Tu roubaste pessoas! Enganaste-as! E roubaste essa carroça e esse cavalo! Está na hora de pagar pelo mal que fizeste! Quê? E quem é que lhe vai obrigar a pagar? Hum? Eu! O grande Migo! Ouve bem o que eu te vou dizer! Se tu não saires chato à minha frente, podes ter a certeza de que eu passo por cima de ti! Tem cuidado, Migo! Ele é trajeiro! Tu és bom, Migo! Possuís uma força dentro de ti que ainda desconheces! A tua determinação e coragem permitem-te fazer milagres! Até mesmo de ter a carroça quando ela se atravessar à tua frente! Não conselhas de ter mal no ar, o Rei das Trevas! Eu espalho o terror pela terra! Ninguém me faz frente! Anda! Anda, cavalo! O Double! Viva! Viva! Bravo! Bravo! Viva! Foste muito corajoso, querido Mico Eu estou muito orgulhoso de ti De ti! De ti! Anda cá! Está descansado que eu sou a tua amiga Está tudo bem Já não precisas ter medo, cavalinho Não te vamos fazer mal Obrigado! Agiste bem, Melga Cumpriste a tua promessa Tenho a certeza de que a tua mãe vai ficar orgulhosa de ti Não, Mico! Eu é que agradeço Tu é que me trouxe esta moeda E eu gostava de poder ajudar alguém tal como tu me ajudaste Vais ter muitas oportunidades para ajudar os outros Este cavalo não tem ninguém Toma conta dele Ele bem precisa de um amigo Amigo! Amigo! Ainda bem que vieste visitar-nos, Mico E trouxeste os teus amigos Sim, o meu mestre, a minha amiga Luísa e o papagaio Viemos contar-vos que o mal do ar desapareceu Agora o vosso tesouro já está a salvo Tesouro? De que é que estás a falar, Mico? Nós somos pobres! Não temos nenhum tesouro! Naquela noite em que eu estive cá em casa, vocês contaram-me que o pai do Marco vos tinha deixado um tesouro O mal do ar deve ter ouvido e, por isso, tentou roubá-lo Ah, esse tesouro! Venha comigo! Aqui está o nosso tesouro Uma arga cheia de recordações Estas coisas todas são do meu pai As recordações são, sem dúvida, um verdadeiro tesouro Eu também gostava de ter recordações da minha família Mas, infelizmente, não a conheço O que é preciso é ter esperança, Luísa Vais ver que has de conseguir encontrar a tua família Tenho a certeza de que vai correr tudo bem A família é um bem precioso E tenho a certeza de que tu vais conseguir encontrar a tua Tens mesmo bom coração Obrigada por nos teres ajudado Ofereço-lhe esta moedinha Vai dar-lhe sorte Muito obrigada, é tão generoso Nem sei como agradecer O prazer é todo meu É melhor irmos andando A minha mulher já deve estar preocupada Eu também quero voltar para casa Opa! Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde, cabalheiro! Eu ando à procura de uma casa que tem uma estrela azul Está tudo tão mudado e eu já não conheço este lugar Está com sorte, senhor Essa casa fica já ali em baixo Agora despacho-se, porque tem a família toda à sua espera Ah, sim? E porquê que tu dizes isso? Porque quando queremos muito uma coisa, ela acaba por acontecer Na minha viagem aprendi que se nos esforçarmos, acaba sempre tudo em bem Se tu o dizes... Não perca mais tempo, quando lá chegar irá compreender melhor Adeus! Adeus! Sinto-me mais satisfeito Já viram o consolo que está hoje? Felizmente o tempo mudou outra vez Não era filha, é? Não é porra, é a razão Sopas, sopas! Meu querido Mico, ainda bem que voltaste Oh, mas quem é esta menina? Entra! Quando te chamas? Boa tarde Eu sou a Luísa Luísa! Luísa! A Luísa não tem ninguém Tal como eu Ai, credo Coitadinha A nossa Suzana deve ter agora a tua idade Mas vocês têm uma filha? Sim, nós tínhamos uma filha Era a menina dos nossos olhos Lembras-te de eu ter dito que algo tinha mudado as nossas vidas? Acho que chegou a hora de saberes Faz agora oito anos que levámos a nossa pequenina Suzana à feira popular Nunca me vou esquecer da carinha dela a andar no carrocel Ela adorava andar no carrocel Ela desapareceu nesse dia e nunca mais a voltámos a ver Fartámos de a procurar, mas foi em vão Ainda hoje não sabemos o que é que lhe aconteceu Foi há tanto tempo? Acham que conseguiam reconhecê-la? Quando ela era pequena, cortou o dedo nas ferramentas do pai E ficou com uma cicatriz em forma de cruz no dedinho Como esta? Luísa! A minha Suzana! A minha mamã! Este é o dia mais feliz da minha vida Minha querida Suzana, finalmente encontramos-te Viva! Viva! Tom, mestre! Levei as botas para ver se alargavam Eu já nem me lembrava das botas Eu quero que fiques com elas Bem as mereces Além disso, já não és um aprendiz Tu és mico, sapateiro Vamos comemorar Ei! É o meu pai. Dançar! 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 Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Agora, iam ficar todos juntos. O Mestre Gracindo, a Dona Gracinda, a Luísa e o pequeno Mico. Que era agora um verdadeiro sapateiro. Uma família feliz que nunca se esqueceu desta pequena lição. Quando se quer muito uma coisa do fundo do coração, ela acaba sempre por se concretizar. Nunca se esqueçam disto. Mestre Gracindo, a Luísa e o pequeno Mico. 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 Forever and ever we will be as one, be as one Take my hand and let us fly to the stars tonight No more fears, we'll keep them all behind In the morning light the stars will lose their shine But our dreams will carry on And this night will carry on T distinction between the stars and stars In the evening light the stars will receive You will carry on To abge on You will carry on You will carry on Obrigado.